Rio de Janeiro. Médico está isolado e sério após ser hostilizado por outros presos. Ele pode responder por mais crimes, além de estropo de vulnerável. A delegada Bárbara Lomba, titulada Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Merite, na Baixada Fluminense, diz que o anestesista Giovanni Quintero Bezerra, de 31 anos, pode ser indiciado por outros crimes, além dos trupos de vulnerável pelo qual já responde. O médico foi preso na madrugada nesta segunda-feira, dia 11, após a polícia ter acesso a um vídeo feito por personagens da equipe que atuou com ele na cirurgia de uma mulher no domingo passado. As imagens mostram que o anestesista estroporou a paciente durante a cesariana feita no Hospital da Mulher Eluneida Estudardi, também em São João de Merite. Segundo a delegada, se ficar comprovado que Giovanni Bezerra aplicou o tipo de quantidades desnecessárias de sensativos na paciente, ele poderá responder por violência obstétrica. No mesmo dia, o médico participou de mais dois partos. A vítima, que parece do vídeo, e as outras duas, ainda não prestaram depoimento porque a delegada aguarda o momento mais adequado para conversar com eras que ainda não se recuperaram da cirurgia. Na terça-feira, dia 12, a delegada ouviu algumas mulheres que também fizeram cirurgias com a presença do anestesista. Bárbara Lomba, que identificasse ele agiu sistematicamente repetindo o comportamento em outras cesarianas, o que pode caracterizar crime em série. Profissionais das equipes que trabalham com o anestesista também prestaram depoimento, e os síndromes estarão estranhamente com o uso do sedativo. Desde 21h, de ontem, Giovanni Bezerra está preso na cadeia pública Petrolino Wehrling de Oliveira, Bangu 8, do compresso de G. Sinó, para onde são levados custodiados que têm nível superior. O medir de segurando o anestesista está isolado em uma cena da galeria F das unidades. É que, ao chegar, ele foi utilizado pelos outros presos, que reagiram chegando e batendo nas graves das celas. Prisão Também ontem, em audiência de custódia, a juíza Rachel Assad converteu a prisão em flagrante do anestesista em preventiva, ou seja, e por tempo indeterminado. Giovanni foi denunciado pelo estrupo de uma mulher durante o parto. O processo tramita em segredo de justiça para preservar a identidade da vítima. Na decisão, Rachel elitou para a gravidade do ato praticado pelo acusado, que, segundo a magistrada, nem se preocupou com a presença de outros comissionais que estavam a seu lado na sala de cirurgia. A gravidade da conduta é extremamente aceituada. Tamanha era a ousadia e intenção do custodiado e fazia a lascivia que praticava a conduta dentro do hospital com a presença de toda a equipe médica em meio a um procedimento cirúrgico. Portanto, sequer a presença de outros profissionais foi capaz de demover o preço de repugnante ação que contou com a absoluta vulnerabilidade da vítima, a condição sobre a qual o autor mantinha sob seu exclusivo controle, já que ministrava sedativas em doses que asseguravam a absoluta incapacidade de resistir, afirmou. Segundo a magistrada, houve brutalidade e crueldade na ação de anestesistas que foi divulgado e diversos meios de comunicação que demonstrou o complexo desprezo do acusado pela dignidade da mulher. Pela ética médica e pelo compromisso profissional que informava, não havia muito tempo. Em um parto hoje, a mulher arenda de anestesista dava luz ao seu filho, em um dos prováveis momentos mais importantes de sua vida e custodiado, valendo-se de sua promissão, viola todos os direitos que ela tinha sobre si mesmo. Portanto, o dia do nascimento do filho, marcado pelo trauma decorrente da brutal conduta, por ele praticado, o que será recordado em todos os aniversários, finalizou. Klemager O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, Klemager, suspendeu provisoramente o registro de Giovanni Quintello Bezerra, após ter acesso a imagens que considerou gravíssimo do estupro da paciente. Com isto, o anestesista fica em perigo de descer a medicina em todo o país. A medida é um recurso para proteger a população e garantir a boa prática médica, diz o Klemager. Além de suspender provisoramente o exercício da medida por Giovanni, o Conselho instaurou o processo ético-profissionais que pode resultar na cassação definitiva do registro dele. O presidente do Klemager, Clóvis Munhoz, ressaltou o cumprimentamento da entidade e da celeridade às providências sobre o caso, no qual, no que fosse possível, diz que a suspensão provisória é uma resposta. A situação é estranhecedora e, em mais de 40 anos de provisão, não vê nada parecido. E o nosso comprometimento não acaba aqui. Temos outros estados pela frente e também vamos agir com a seriedade que o caso exige, afirmou.